Eu dirigindo a lábima mano, mas mesmo assim eu atendi Eu dirigindo a lábima mano, mas mesmo assim eu atendi Tu quer na xota, tu quer na buceta, a piroca, já na tua buceta Tu quer na xota, tu quer na buceta, piroca, já na tua buceta Vou ir pra gente, a buceta, com força, eu não vi a safada que eu vou te falar Joga a xereca, ficando safada perto, eu só nunca vou te falar Joga a xereca, eu não vi a safada perto, eu só nunca tô te pedindo Ela vai contraindo, a xereca, decendo e subindo, ela vai contraindo A xereca, sozinha, ela vai contraindo A xereca, decendo e subindo, ela vai contraindo Só novidade Piriri, 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 tem outra puta ligando pra mim Caralho, meu viado, agora ficou viado Versão brasileira, Herbert Richard, São Paulo E aí, gente, Tiago Sou eu, bola de fogo, e o calor tá te matar Vai ser na praia da barra, que uma moda eu vou lançar Eu dirigindo ela, me mamando, mas mesmo assim eu atendi Piriri, 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 tem outra puta ligando pra minha Piripiripiriri, Deus da puta ligando pra mim Piripiripiriri, Deus da puta ligando pra mim Eu dirigindo a arma e mamando, mas mesmo assim eu atendi Piripiripiriri, Deus da puta ligando pra mim Tu quer na xota, tu quer na buceta, a piroca da tua buceta Tu quer na xota, tu quer na buceta, a piroca da tua buceta Corre pra dita buceta, com força na via, safado, nunca pode falar Joga tchelenga, ficando safado, aperta no sol, nunca pode falar Joga a sereca, a novia, safado, perto da sua, nunca estou dividindo Ela vai contraindo, a sereca, a dezena, subindo, ela vai contraindo Ela vai contraindo, a sereca, a dezena, subindo, ela vai contraindo Só novidade Piripiripiriri, Deus da puta ligando pra mim Caralho, meu viado, agora ficou viado Versão brasileira, Herbert Richard São Paulo E aí, gente, Thiago Aê, funkiano tube Já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Aê, funkiano tube Aê, funkiano tube Aê, funkiano tube